Muita gente, de muitos lugares, muitas cidades do Brasil, fala muito em qualidade de vida, busca morar em lugares com qualidade de vida. E pouco eu ouço falar, pouco eu vejo na internet falando sobre morar em Gramado. E a gente aproveita essa viagem para falar com algumas pessoas, para conversar com alguns moradores. Conhecemos alguns sergipanos que moram aqui, os nordestinos que moram aqui, cada qual com sua opinião. Mas assim, no geral, o que a gente achou, da maioria das pessoas que nós convencemos, principalmente com moradores locais aqui, gramadenses mesmo, é que Gramado é uma cidade cara. Gramado tem um custo alto de aquisição de moradia, aluguel, diz que aqui também é muito caro. Falam também de alimentação. Nós não achamos tanto alimentação no sentido do supermercado. Em relação a que nós convivemos, a cidade que nós moramos, nós não achamos tanta diferença. Porque assim, o Rio Grande do Sul é um estado que tem um forte apelo para a agricultura. Então a gente não achou tão cara essa questão dos produtos, dos hortifrutis, essas coisas. E alguns industrializados, eles têm muitas marcas regionais, não regional aqui de Gramado, mas regional do Rio Grande do Sul, que acabam equilibrando um pouco os preços. Mas no geral, eu não achei tanta diferença assim no supermercado. Eu acho que o que deve pesar para os moradores locais é a questão da moradia e a questão do geral. Do geral, do você morar numa cidade turística, você pagar um restaurante caro, você pagar, você ter dificuldade de ter preços que não sejam só para turista, coisas só para os moradores locais. Outras coisas que eles falam também é da dificuldade de encontrar as coisas aqui, porque Gramado não tem shopping. Gramado tem lojas que ficam só aberto e você não... O cinema só tem um filme? É, o cinema só tem uma sala. Para o jovem aqui é meio complicado também, você ter opções para diversão. Normalmente, o que eles têm aqui são bares e se eles quiserem alguma coisa a mais, eles têm que ir para Porto Alegre, para Caxias ou para Novo Hamburgo. Mas, uma coisa que nós achamos também é que a deficiência de educação. Eu sei que tem algumas escolas aqui, até vi escolas para criança, para ensino fundamental, e muitos deles falam de uma escola, que é o Marista, que fica lá em Canela, para quem vai fazer segundo grau. Aí a gente até pesquisou coisas sobre essa escola e não achou tanta referência deles para vestibular. Eles não têm muita preocupação, o Enem, eles não têm muita preocupação. Se você ver a classificação deles, não é bacana. Porém, é uma escola que apresenta ter uma estrutura boa, não conheço, não posso julgar. Mas, assim, a única coisa que me chamou a atenção só foi a questão da classificação deles para o Enem, que foi a única referência que eu tive. Porém, os moradores falaram bem da escola, como se fosse uma opção para eles, inclusive para as pessoas com poder aquisitivo melhor, por quê? Ela é o preço de uma escola normal. Um dos postos que eu cheguei a ver na internet, um aluno de primeiro grau aqui paga na faixa de mil reais a mensalidade. Então, não é barato. É o preço normal da cidade. Mil, cem mil, duzentos reais é o preço normal. Mil, cem 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 mil. Bem mais caro. Então, é isso. Morar em Gramado, para mim, qualidade de vida é ser uma cidade agradável, você não ter violência. A gente vê as pessoas andando na rua, 10, 11 horas da noite, portando celular, como se estivessem andando 7 horas da noite em qualquer outra cidade do Brasil. É uma cidade bonita, é uma cidade, tem trânsito, tem, porque é uma cidade pequena e o foco dela é turismo. Então, dependendo da época do ano e fins de semana, é complicado. Complicado, inclusive, para o gramadense, para o cotidiano deles, né? Mas, no geral, é uma cidade, assim, muito agradável. Talvez, se a pessoa, no estágio da vida que a pessoa estiver vivendo... É uma opção de vida, né? É uma opção de vida. Talvez não seja para quando você estiver, não, um adolescente. É. Talvez uma pessoa mais adulta, mas o adolescente, talvez seja um pouco tedioso. Você, que não... Outra coisa que também deve ser difícil aqui é você ingressar no mercado de trabalho deles. Por quê? É uma cidade turística. Os empregos que tem são voltados para o turismo, né? Tem móvelaria, tem fábricas de móveis aqui. Talvez pessoas com habilidades, com marcenaria, consigam alguma coisa. Mas, no geral, os empregos são voltados para o turismo. Então, são pessoas que ganham pouco. Não são pessoas que ganham muito. Então, jovem aqui tem dificuldade de ingressar em uma carreira técnica aqui. Então, são pessoas que ganham, realmente, a gente vê muito, mas muito jovem fazendo trabalho de marketing, né? Fazendo trabalho na rua e trabalhando em hotéis. Então, é isso que a cidade tem. Talvez para uma pessoa já se aposentando, né? Que já não precisa... Que os filhos já estejam mais estruturados, que não precisa de tanta educação, que já tenha uma formação. Seja uma opção bacana para você viver. E, principalmente, para você aproveitar a venda do seu imóvel e comprar o imóvel aqui. Porque você comprar os preços que tem aqui do nada é complicado para você iniciar a sua vida aqui em Gramado, né? O ideal é uma pessoa que já tenha uma vida em uma outra cidade e venha para cá e transfira a sua estrutura para cá, entendeu? Mas, para quem está desacelerando, é o lugar ideal. É o lugar ideal. A gente nunca, assim, em nenhum momento, nós passamos aqui quase... Vamos passar 20 dias aqui e em nenhum momento nós nos sentimos ameaçados. Em nenhum momento. A gente nunca teve tantos dias com tanta liberdade em um lugar como nós tivemos aqui. Eu sei que tem problemas, né? Inclusive, vimos alguns vídeos falando de problemas com a prefeitura, problemas com a administração, mas isso toda a cidade tem. Eles sofrem um pouco porque eles são moradores locais, eles estão exigindo o que eles pagam de imposto. Eles pagam caro, imposto é caro e eles querem retorno. É, mas assim... Mas isso ainda está no Brasil. Se você for colocar no balanço, nós comentamos isso com uma pessoa hoje, uma moradora, né? Gramado é caro. Eu digo, é, você quer pagar caro para morar em uma cidade como Gramado, com qualidade de vida, com todo o benefício que você tem de segurança. Ou você quer pagar mais barato e morar em uma cidade violenta. É uma escolha difícil de se fazer. Você paga pela segurança, é uma taxa que você não tem preço. Que não tem preço, é isso aí. Então a gente sai de Gramado com essa impressão, de ser assim, que se tivesse oportunidade no futuro para ser uma opção de vida, é uma coisa que a gente não descartaria. Não sai com a impressão ruim de Gramado. Nós temos consciência dos problemas urbanos, temos consciência de tudo. Nós voltamos aqui muitas vezes buscando a paz que Gramado oferece para as pessoas, para os turistas. E eu acredito pela forma como a gente vê as pessoas vivendo aqui, a forma como as pessoas estão desacelerando, mesmo os moradores locais, que eles também têm essa percepção da paz que a cidade deles tem. E é isso, gente. Morar em Gramado tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. Mas para mim, eu só consigo exaltar os pontos positivos. Porque eu acho que o essencial da vida da pessoa é você ter paz, você ter tranquilidade, você ter segurança. E isso Gramado tem. Esquecendo-se os preços, esquecendo-se o custo de vida. Quem buscar isso, Gramado, é uma solução, é uma alternativa. Beleza? É isso, gente. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, adicione os favoritos e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo e tchau. Tchau.